Música Oh Deus, amado Pai, nós entramos na Tua presença e pedimos perdão das falhas, dos nossos erros, fraquezas, meu Deus. Tem misericórdia de nós, lava-nos com Teu sangue do alto da cabeça, a planta dos pés. Lava nossa mente, olhos, ouvidos, boca e coração, corpo, alma e espírito, nos purifica de todo mal. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro e nos abençoe grande e poderosamente. Assuma o controle desta reunião, derrama graça, unção e poder sobre nós. Nós dependemos da Tua presença, da Tua unção, da Tua direção. Se não estiver aqui, não vamos além. Nós só vamos conseguir tomar a direção certa, o rumo certo, fazer a coisa certa, recebendo a Sua direção. Porque a Tua unção em nós, a Tua direção, a visão do Senhor para nós é que nos levanta. Nossa visão é muito curta, ilimitada, estreita. Por isso nós precisamos depender da Sua para vencer. Nós dependemos. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda a obra maligna. Inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Eu destruo agora, em nome de Jesus, toda a obra do inferno contra nós eu desfaço. A inveja, olho gordo, a opressão, toda a atuação diabólica no mundo espiritual contra nós. Eu desfaço agora, em nome de Jesus. Eu peço, assuma o controle da reunião. Nos cobre com Teu sangue. Meu Deus, a igreja, o Ministério Mudança de Vida, todo o nosso povo. E que todos saiam daqui abençoados. Podendo dizer, eu ouvi a voz do Senhor e eu sei o que fazia. Obrigada por tudo, meu Deus. Principalmente pela vida e pela salvação. Nós chamamos muito. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Pro 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente, por favor. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler tudo de uma vez. Porque uma coisa se encaixa à outra. E eu creio que vai nos ajudar bastante hoje. Gênesis 13, do 14 ao 18, disse o Senhor Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para os quatro cantos. Ou seja, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Mais uma vez eu estou falando de dar a terra. De dar as vitórias. De cumprir com as promessas. Mais uma vez eu estou falando de cumprir com aquilo que ele vem prometendo. Eu vou te dar a terra. Agora você vai e olhe para os quatro cantos. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, agora é o pó, não é nem só as estrelas. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro. Porque eu a darei a você. Primeiro o Senhor mandou-lhe olhar para os quatro cantos e depois mandou que ele andasse na terra. Essa terra não é sua, mas vai ser sua. Agora vamos ler o restante. Vamos já para Josué 6, 11 a 12. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Depois o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte. E os sacerdotes levaram a arca. E os sete sacerdotes que levaram, levavam as trombetas e iam adiante. Da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles. E o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez. E voltaram ao acampamento. E durante seis dias, repetiram aquela ação. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã, mais uma vez. Todo dia, levantando cedinho e dando as voltas. No sétimo dia, fizeram a mesma coisa. E marcharam da mesma maneira, sete vezes ao redor da cidade. Agora mais, sete vezes. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem. O Senhor lhes entregou a cidade. Vamos continuar. Primeiro a Reis, 18, 42 a 44. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do camelo e dobrou-se até o chão. E pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou. Volte para ver. Na sétima vez, o servo disse. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse. Vá dizer Acabe. Prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Para encerrar, segundo a Reis 5, 14. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Ok. A Bíblia diz, e nós já falamos sobre isso algumas vezes, que a perseverança deve ter ação completa. Nós não vamos dar frutos se não for com perseverança. Nós damos frutos com perseverança. Quando você decide perseguir o que você quer, prosseguir custe o que custar, enfrentar o que for preciso, você chega lá. A verdade é que uma coisa é você desejar, dizer o que quer, apresentar seus sonhos, seus projetos. E outra coisa é você persegui-lo. É você ir atrás. É você se mover de um lugar ao outro com força, independente das barreiras e dos obstáculos. A primeira passagem que nós lemos foi a de Abraão. O Senhor mandou que ele olhasse para os quatro cantos daquela terra e depois percorresse. Isso aqui é muito, muito forte. Aquela terra ainda não era dele. Mas ele foi instruído a tomar posse pela fé. E ele fez. Depois, se você continuar lendo, ele levantou um altar ao Senhor ali. Ou seja, ele consagrou aquele lugar ao Senhor. Quantas pessoas que vivem com um pensamento. Isso não é para mim. Não adianta nem eu ir lá porque isso não é para mim. Não adianta eu fazer isso porque não é para mim. Quantas pessoas que se privam de coisas grandes em função deste pensamento pequeno, incrédulo, negativo. Elas nem sequer são capazes de dar o passo de fé porque na cabeça delas já vem. Isso não é para mim. Escuta, olhe aí. Às vezes alguns até olham. Mas se você diz vá percorrer aquela terra. Não, não é para mim. Consagra essa terra, levante um altar aqui. Não, não é para mim. Isso está muito distante de mim. Mas espera aí. Algumas pessoas dizem continuamente. Eu quero tanto isso. Eu queria viver isso. Eu queria aquilo outro. Como vai viver se ficar apenas dizendo? Desejando? E se não der os passos de fé e arriscar naquilo? Não vai acontecer. E às vezes não é realmente no primeiro passo, no segundo ou no terceiro que as coisas vão me pertencer, vão vir até mim. Eu preciso de uma insistência. Eu preciso ter um espírito determinado para chegar lá. Quando nós lemos em hebreus, nós ouvimos uma palavra que, essa palavra, todo mundo deveria tatuar no coração. Colocar diante dele, debaixo da mesa, em qualquer lugar. No celular, para toda vez que fosse atender nesse lá. Nenhuma disciplina no tempo presente. Hoje, não é motivo de alegria. Mas, no futuro, sim. A Bíblia diz que no tempo presente, nenhuma disciplina é motivo de alegria, mas de tristeza. Mas no tempo, no futuro, aí sim, porque você tem o resultado. Então, vamos voltar aqui. Eu nem vou percorrer esta terra. Eu posso até olhar, mas, desejar, mas eu nem vou lá percorrer, por quê? Sabe, eu nem vou fazer o test drive nesse carro, porque não é para mim. Eu não vou nem ver aquele apartamento decorado, porque não é para mim. Eu nem vou enviar o meu currículo para aquela empresa, porque não é para mim. Eu nem vou ver o preço daquele salão lá, que eu queria montar o meu negócio, porque não é para mim. Sabe, eu nem vou lá naquele bairro, porque não é para mim. Eu não tenho condições de morar lá. Eu não tenho condições de fazer isso. Sabe, eu nem vou prestar esse concurso, porque não é para mim. Sabe, eu nem vou tentar fazer essa prova aqui, porque não é para mim. Sabe, eu nem vou lá me inscrever na faculdade, tentar o vestibular, porque não é para mim. Sabe, eu nem vou fazer isso, porque não é para mim. Sabe, eu nem vou me aventurar, nem vou, porque, ah, e se eu me decepcionar? A pessoa já tem isso. Abraão, olhe para os quatro cantos, está vendo isso tudo? Eu vou te dar. Agora vai lá e percorre. Anda na terra, sente a terra. Experimenta a terra, pega na terra, ela vai ser sua. Ela não é hoje, mas ela vai ser. Ainda não é, mas vai lá, percorra, olha para ela, percorra. Ele foi, ele fez, ele olhou, ele percorreu. E depois ele levantou um altar, ele ungiu, ele consagrou aquele lugar. Como você vai ter algo, se você não tem nem coragem, às vezes, de olhar? Ou percorrer? Consagrar, então, nem pensar. Pegar o azeite lá e levantar um altar e dizer, vou trabalhar aqui. Vou abrir meu negócio aqui. Eu vou, sim, possuir essa franquia. Eu vou realizar esse negócio. Sim, eu vou ter um carro desses. Por que não? Tem tantas coisas incríveis aí, que não é para o ímpio. É para o justo. Mas acontece que, muitas vezes, a pessoa, ela fica travada numa, seus medos, a incredulidade. Ou até mesmo uma religiosidade. Que aquilo não é para ela, que ela não precisa daquilo. E não sei o quê. Ou, eu até queria ter, mas acho que, espiritualmente, talvez eu não precise, não seja bom. Não sei, eu não sei. Tem tantas loucuras que se ouve, que a gente vê por aí. Tem muita coisa absurda. E que as pessoas param a vida por causa disso. Porque, por um lado, elas querem, por outro, ah, eu acho que, eu não vou, não preciso, né? Porque, talvez, não seja da vontade de Deus. Como não? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E Deus não os motiva a ir além. Por que não? Por que não vou percorrer a terra? Porque ela ainda não é minha, mas ela pode ser. Ela pode ser. Por que não? Por que que não vou levantar um altar? Vou levantar um altar. Vou consagrar ao Senhor esse lugar. Isso vai ser meu. Sim, eu vou viver aqui. Eu vou viver isso aqui, eu vou desfrutar disso aqui. Aí vem a perseverança. Em continuar ungindo. Dando voltas. Eu dou a primeira volta, levanto cedo, dou a volta. Consagro, oro, busco de Deus. Não veio. Mas eu levanto amanhã. Se o Senhor me der, o amanhã será meu hoje. Vou me levantar cedo e vou fazer a mesma coisa. E se não acontecer, eu vou fazer a mesma coisa no terceiro dia. E no quarto e quantas vezes forem necessárias. Eu estou orando para chover. Você imagina o que é uma pessoa estar de joelhos pedindo que algo aconteça e só recebe notícias ruins? O que que você viu lá? Não vi nada não. O que que você viu lá? Não vi nada mais. Não. Você tenta hoje, você luta amanhã e tal. E parece que nada vai acontecer. Mas você vai insistindo. Você vai insistindo. Insiste. Você se lembra da passagem da viúva? Que tanto insistiu com aquele juiz que chegou a ter a vitória dela. A resposta, a causa dela foi julgada. O Namã não teria ficado limpo da lepra no primeiro, nem no segundo, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto, no mergulho. Foi no sétimo. Cada mergulho, ele estava manifestando a fé. Aquela nuvezinha para o Elias não apareceu na primeira oração, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Foi na sétima e apareceu um pequeno sinal. Era tão pequenininho, que era do tamanho da mão de um homem, disse o rapaz. E ele creu que aquilo ia se tornar a chuva que a mulher e Israel. As muralhas de Jericó não ruíram, nem no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no sexto, nem no sétimo, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na volta. Foi no sétimo dia, na sétima volta, que as muralhas ruíram. Foi numa insistência, todo dia, se levantando cedo, pegando a arca, levantando ao céu, andando 35 quilômetros, todo dia, tocando a trombeta, todo dia, fazendo todos os movimentos, todo dia, todo dia. Até que chegou o dia, que ruiu. Toda disciplina, no primeiro, no tempo presente, não é motivo de alegria, mas de tristeza, mas no futuro você tem a resposta. A alegria disso, a recompensa. Qual foi a recompensa da perseverança de Josué, com aquele povo? As muralhas ruírem, a conquista. Qual foi a recompensa do Elias? A chuva cair. Qual foi a recompensa do Namã? A cura da lepra. Mas veio com perseverança, com insistência. Eu preciso insistir nas coisas. Quando eu estou dando a primeira volta, hoje, primeiro dia, amanhã, então, hoje, agora é o segundo, hoje é o terceiro dia. É cansativo. Eu estou lá de joelhos, você viu alguma coisa? Não tem nada lá, não. Você viu alguma coisa? Não tem nada lá, não. Você viu alguma coisa? Não tem nada lá, não. É cansativo. Mas eu vou, eu permaneço, eu insisto, eu dou mais uma volta, eu oro mais um pouco, eu dou mais um mergulho, e eu percorro a terra, e eu insisto naquilo. A hora que eu vejo, eu já estou vivendo o milagre. Eu estou vivendo. Então, às vezes, as pessoas, quando elas estão perto de viver seus milagres, elas param. Outras, nem coragem para olhar, para percorrer, para consagrar, elas têm. E assim, elas se privam de viver coisas grandiosas. Porque muitas vezes a palavra vem, como foi para Abraão, a mesma coisa. Deus está falando. Olha, olha para os quatro cantos. Está vendo? Eu vou te dar. Olha para aquilo lá. Passa lá, está vendo aquela empresa, aquele escritório maravilhoso, não sei aonde. Você quer trabalhar lá? Não quer? Olha lá, olha para ele. Vai lá agora, pisa nele, consagra ele. Levanta o altar lá. Olha aquele prédio. Ah, não é para mim. Por que não? Ah, por quê? Por que não? Por que você não percorre a terra? Por que não vai lá consagrar? Começa a consagrar. Consagra hoje. Consagra amanhã. Consagra depois. Consagra. Ah, mas então, no meu caso, eu já fiz tudo isso. Consagra um pouco mais. Insiste um pouco mais. Ah, então, mas é que eu já orei tantas vezes, sabe? Eu orei uma, duas, três. Eu não tive nenhuma resposta. Ora um pouco mais. Ah, mas então, eu dei uns mergulhos, tantos mergulhos, sabe? E ainda eu tenho a lepra. Mergulha um pouco mais. Nossa, mas eu já, todo dia cedo, levanto, carrego essa arca ao redor, ando 35 quilômetros, e eu estou lá, e tal, e essa muralha não tem ruído. Dê mais uma volta. Ande mais uma milha. Insiste um pouco mais. É assim que nós aprendemos com a palavra de Deus, na palavra de Deus. A insistir. A perseverar. A sonhar e ir lá e tocar o que nós queremos. Ah, eu nem vou entrar nessa concessionária, porque eu nunca... Isso aí não é para mim, por que não? Por que não? A Bíblia diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Ele nos dá poder para adquirir riqueza. A Bíblia diz que o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. A Bíblia diz que Ele abençoa e tem prazer na prosperidade do justo. Por que não? Por que não posso consagrar? Por que não posso entrar? Ah, essa loja de imóveis aí é muito cara, não posso ter esse imóvel. Nunca vou ter um sofá desse, não vou ter algo assim, semelhante. Por que não? Porque você permitiu que o diabo colocasse na sua cabeça um pensamento que não bate com a palavra de jeito nenhum. Por que não pode Ele entrar e dizer, não, eu vou decorar a minha casa assim. Não, eu quero o meu apartamento com essa vidraça incrível, cortinado assim. Eu quero isso, eu vou sonhar isso. Por que não? Eu quero a minha vida profissional diferente. Por que não? Abraão era estrangeiro ali. Pra onde ele olhava, tinha moradores. Gente que possuía aquela terra e ele estava crendo. Ele sozinho. Naquilo que Deus estava dizendo, olha, olha, agora percorre, agora olha e percorre. Pisa. Ele fez, foi lá e levantou um altar, consagrou o Senhor. Tem gente que tem medo até de olhar. Quanto mais de pisar, consagrar então. Sem contar os que tem vergonha. Ai meu Deus, se alguém me vê ungindo lá. E daí? O povo faz despacho a toda direita e não acha ruim? Não tem vergonha? Hã? O que é um azeite sem ungir enquanto tem gente que coloca de tudo ali? Ele não está expondo a fé dele? Eu exponho a minha e daí? É a minha fé. Eu creio, eu não tenho vergonha da minha fé. Eu tenho orgulho da minha fé. É uma fé inteligente, sábia, limpa. Orgulho dela. É essa fé que nós praticamos. É uma fé maravilhosa. Por que não vamos nos orgulhar dela? Por que se envergonhar de uma fé poderosa? E que transforma vidas? Ah, mas é que sabe, eu levantei cedo. O Josué levantava cedo. Quando eu rompia o dia, era bem cedo. Pegava a arca, pegava os sacerdotes, levantava a arca, tocando a trompeta, andando em círculos, dando voltas ao redor daquelas muralhas. E crendo. Fez isso segundo, terceiro, quase foi fazendo. No sétimo dia, sete vezes. Até que veio a palavra. Deus nos entregou a cidade. Chega a hora que você ouve. Deus te entregou a cidade, Deus te entregou essa vitória. E muitas vezes, o que Deus está esperando de cada um de nós, é esse espírito. Você ter a coragem de olhar, percorrer, consagrar, e agora dar voltas, dobrar o seu joelho e orar, até a nuvenzinha, o primeiro sinal aparecer, mergulhar, quantas vezes for preciso. Deus está esperando isso, perseverança. Aí eu já orei sobre isso, ore mais. Eu já fui lá, vá mais. Aí eu já ungí, unja mais. Unja mais. E comece a ousar. Comece a ousar. Eu preciso ser uma pessoa, o Espírito de Deus me dá, quando uma pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem ousadia. Ousadia para agir, ela enfrenta. Ela vai. Ela assume as coisas. Tem gente que ainda não assumiu o que ela quer. Ela não assumiu. Por vários motivos, tem gente que não consegue assumir. Eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Eu quero viver isso. É como se ela tivesse até vergonha de expor seus sonhos, seus desejos, a sua fé. Eu quero isso. Porque na cabeça dela, ela está distante. Então, vão rir de mim, ou isso, ou aquilo, ou, sei lá, cada um tem suas questões que precisam ser vencidas e precisa analisar, parar. Por quê? Por que? Por que que eu não expondo? Não, eu quero. Não, eu vou viver. Em nome de Jesus. Eu estou falando, para você sair falando, a torta direita, não é isso não. Eu estou dizendo que nós precisamos assumir uma postura firme. Daquilo, diante daquilo que nós queremos e ir em busca. Arriscar, dar os passos, insistir. Às vezes, alguém está falando algo para você que não dá, que talvez, Deus está dizendo, insiste um pouco mais. Alguém está dizendo, olha, não dá isso, insiste. E às vezes a pessoa tem medo, tem vergonha, tem se... Ela trava e não consegue bater. E mais, forte naquilo. Não, não, você pode fazer, vamos fazer isso aqui. Não, não, pode, não, não vou aceitar isso. Às vezes, uma atitude mais firme da parte da pessoa, podia mudar as coisas. E isso é uma coisa que cabe a mim, cabe a você. Deus não vai fazer isso. Eu não estou satisfeito com isso. Vai lá. Quantas pessoas que queriam um aumento e tinham dificuldade em falar com o chefe? E quando foram, que chegaram, elas viveram aquela vitória. E poderiam ter vivido antes, mas tinham medo, medo. Mas quando o Espírito Santo nos dirige a algo, Ele está nos dizendo, vá. Ele vai nos honrar. Você vai na fé, você não vai na força do braço. Você vai na fé, Senhor. Vai na frente, me dirija. Coloca as palavras certas na minha boca. Me dá a direção. E Ele vai dar. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos ser perseverantes e disciplinados em cima daquilo que nós queremos. Eu preciso perseverar. E me disciplinar. Quando eu estou buscando as coisas, o momento não é fácil. Tudo. É igual quando você entra num processo, você está sedentário, está acima do peso. Por que tem gente que nunca consegue equilibrar o peso? Porque elas vivem de dieta. A dieta não funciona. Você pode até perder líquido e perder um pouco de peso, mas depois você volta a comer até a roupa. Você volta desesperado. Desesperado. Porque você tirou um monte de coisas e fez umas loucuras. Só que aquilo não é você. Ninguém aguenta viver disso. Mas quando a pessoa passa a ser disciplinada, se reeduca, ela entende. Como Davi disse, Senhor, me dê a comida suficiente e sono suficiente. Ou seja, Senhor, eu não preciso comer aquilo que eu não preciso. Eu vou comer o que eu preciso. Então, quando a pessoa começa a comer o que ela precisa, não sete pedaços de pizza, mas só dois, está bom? Entendeu? E dependendo do tanto, um só também está bom? Você não precisa de sete, de cinco. Você não precisa ir num rodízio de pizza e achar que você precisa economizar e ganhar o que você pagou ali. E comer todos os pedaços que eles passarem te oferecendo. Entendeu? Nosso Deus, se eu não comer, não vai valer o que eu estou pagando aqui. Aí você sai de lá, ai, comi dez. E você, quanto você comer? Doze. Entendeu? Sai jeboiando. Coisa terrível. Ai, a gente tem que comer, a gente está pagando, né? A gente está pagando, tem que comer. Entendeu? Ou sai até passando mal da churrascaria, eu vou comer tudo que eu estou servindo nessa mesa. De jeito nenhum. Caro desse jeito. Então, não precisa. Você sai com essa mentalidade, não é a lugar nenhum. Então, enquanto não se muda... Enquanto não se muda, você não muda a mentalidade, você se prejudica. Você vai se prejudicando, porque você, na verdade, você faz um monte de coisas por um monte de outras coisas. Tem outras coisas envolvidas. E você não está centrado naquilo que realmente vai funcionar, que é o ideal, que é o que vai ser bom para você. Até porque o que funcionou lá para o outro não é o que vai funcionar para mim. A dieta do outro não vai ser boa para mim. Quando você se reeduca, se reeduca. Hoje é difícil, mas você começa a diminuir tudo, né? Eu botava um pratão desse, agora eu enxugo, e vou, e começo a fazer, 20 minutos de caminhada, 30, daqui a pouco eu consigo uma hora, oh, maravilha. Daqui a pouco já estou pegando um pezinho, oh, maravilha. E vou, o início é horrível. Mas depois o resultado, você vê a barriguinha legal, você é mais murcho, vai vestir a roupa, oh, maravilha. E tal, agora o cinto, olha que larguinho, que coisa. Né, aparência, você fala, nossa, olha o resultado da perseverança. Você acha que o Naman quando estava mergulhando, primeira, segunda, quando ele terminou a sétima, ele olhou para ele. Hum, meu Deus, acabou a lepra. Nossa, valeu cada mergulho. Valeu cada mergulho. Imagina o Elias lá de joelho, aguardando, só notícia ruim, não tem nada, não tem nada. Olha que ele, tem uma nuvenzinha no tamanho, levantou. Olha a recompensa. A chuva que ele precisava. Quando as muralhas de Jericó arruíram, olha a recompensa. De todos aqueles dias que levantaram cedo, levantaram a arca, foram tocando a trombeta, andaram ao redor. Trinta e cinco quilômetros hoje, no último dia, duzentos e tantos quilômetros. Todo dia. Mas aí, quando as muralhas ruíram, olha a recompensa. No início, levantar cedo, dar as voltas. Não é agradável. A disciplina, quando você passa a agir com disciplina, o início dela, vou até pegar essa palavra, vou ler para você. Não é, não agrada. É motivo de tristeza, diz a Bíblia. Deixa eu ver aqui, está em Hebreus. Quer ver? Aqui. Hebreus 12, 11. Diga comigo, nenhuma disciplina. Parece ser motivo de alegria. No momento. No presente agora. Mas sim de tristeza. Mais tarde. Diga, no futuro. Porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aí, quando você vai tendo o resultado disso, a perseverança, te leva ao resultado. A disciplina te leva a ter um resultado maravilhoso. É igual quando a gente está acostumado, a pessoa está acostumada a comer muito, começa a diminuir. É difícil, primeiro dia, não é? Tem fraqueza, tem isso, aquilo. Mas, de repente, ela vai se habituando. Porque aquilo vai se tornando hábitos novos, ela vai adquirindo. Daqui a pouco, ela olha, ela fica bem com ela. Que maravilha. Olha, valeu cada dia que eu resisti àquilo e àquilo outro. Quando ela é gastona e ela tem um monte de dívidas, a hora que ela vai lá e faz as dívidas, aquilo depois tira a paz, tira a alegria e a preocupação. Depois, quando ela começa a se equilibrar, a ter controle sobre as emoções. Não, eu não preciso disso, não vou comprar. Não preciso disso, não preciso daquilo. Ela começa a se disciplinar naquilo. Quando ela vê as contas todas pagas, ela é livre, não tem dívida. E tendo aquilo que ela precisa, não aquilo que muitas vezes ela não precisa por ansiedade, compulsão e sei lá o quê. Ela está indo em busca. Ela olha e diz, ai, que paz, meu Deus, minha conta está coberta, não tenho dívida, estou até guardando dinheiro. Ai, que maravilha, meu pai. A recompensa. É a recompensa. Mas o início dela dar aquela voltinha no chove e dizer, ah, eu preciso dessa blusa. Vou morrer se eu não tiver ela. Entendeu? Não, você não precisa dela. O seu outro lado emocional, sim, você precisa dela. O seu lado racional, não, você não precisa dela. Ai, você fica com o lado racional. Não preciso dela. Não vou fazer isso aqui. Pronto. Aquele dia você sai, parece que frustrado, chateado. Meu Deus, eu queria tanto aquela blusinha, aquele chenelinho, aquela coisinha. Daqui a pouco você vai eliminando as suas contas, as suas coisas, as faturas que estavam lá acumuladas. Você já foi pagando, foi ajeitando, foi acertando a sua vida. Você olha, ai, meu Deus, que maravilha. Olha a recompensa. A pessoa quer algo. Ela quer uma posição melhor na empresa e tal, mas, ai, que é uma preguiça de lá fazer aquele curso, meu pai. Ah, não, depois que eu saio, eu tenho que ir lá pegar isso aqui. Mas aí ela vence aquilo. E ela vai para a escola. Ela volta, vai lá fazer não sei o quê, o curso, a faculdade, não sei. E vai, o primeiro é cansativo, e depois vai, mas depois quando ela pega o diploma na mão. Ei, ela fala. Nossa, meu Deus, não foi fácil, mas valeu, hein? Olha aqui. Mas valeu. Por quê? Porque ela botou a cabeça dela naquela. Ela se disciplinou, ela enfrentou. Tem coisa que você não quer. Você fala, não, não quero enfrentar isso aqui. Ai, não estou a fim de passar por isso. Mas você, não, mas eu preciso. Isso vai ser bom para mim. Eu vou fazer. E a pessoa encara aquilo, e se disciplina naquilo. E vai fazendo. E vai, e vai enfrentando, e vai, e vai. A hora que ela vê, ela já venceu. Ela olha, meu Deus, passou. E olha aqui, estou com a minha bênção aqui. Enfim. Não só olhe, não só deseje. Percorra a terra, consagre. Dê quantas voltas forem necessárias. Mergulhos. Ore, e ore, e ore. E se aparecer só o sinalzinho da, 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 pequeno, de uma nuvenzinha. Acredite. Porque às vezes, coisas grandes começam exatamente assim, pequenininho. E você vai investindo naquilo, aquilo cresce. Se discipline. Persevere. Não fique aí só, eu queria isso, vá. Enfrenta. Quando a sua carne, você diz, ah, não, isso é muito difícil, enfrenta. O teu espírito, certamente, vai estar dizendo para você, enfrenta. E enfrenta o que é difícil. O que é complicado agora, o que a sua carne está com preguiça, não quer. Enfrenta. Enfrenta agora. Que depois, enfrenta hoje, no presente, no momento. Que no futuro, mais tarde, a sua recompensa é muito grande. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Em nome de Jesus Cristo. Creio eu, que entrou. Você sabe bem. Deus quer que você lute. Deus quer que você invista naquilo que diz que quer. Que você seja perseverante. Deus quer. Que você insista. Deus quer que você elimine todos os pensamentos e sentimentos incrédulos, negativos. Preguiçosos, inconstantes, volúveis. Quantas pessoas que não saem do lugar, porque são volúveis. São inconstantes. São preguiçosos. Dizem que querem, eu quero, porque eu quero. Mas uma preguiça. Uma preguiça. Tem preguiça de lutar. Tem preguiça de investir naquilo que diz que quer. Tem preguiça. Diz que quer, mas uma preguiça. Ó, se você quiser ser bem sucedido, você vai ter que investir no que você quer. Tem que colocar força, trabalho. Não pode ter preguiça. Tem que sair na frente. Faça mais. Quando a Bíblia diz, ande uma milha a mais. Nós sempre podemos fazer um pouco mais. Podemos sair na frente. Você pode sair na frente. É só não ter preguiça. É se esforçar. Tem várias passagens na Bíblia que diz isso. É esforça-te. 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 Tem que ter esforço. Esforço. Esforço, disciplina. Em nome de Jesus. Levante a sua mão ao céu e clame a Deus com força por aquilo que você quer. Comece a dar as voltas ao redor de Jericói. Essas muralhas vão ruir. Comece a insistir em oração para que a chuva de bênção caia sobre a sua vida. E vai cair. Comece a mergulhar no Jordão. E essa lepra, seja qual for a lepra que tem dominado a tua vida, vai sair da sua vida. A lepra, a lepra do desemprego, do endividamento, da vergonha, da humilhação, vai sair da sua vida no nome de Jesus. Não é descida aí agora. Eu vou olhar, eu vou percorrer, e eu vou consagrar, e eu vou dar as voltas, e eu vou possuir, e eu vou fazer o que é preciso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus vamos. Com a tua mão erguida e com muita força. Minha autoridade. É momento de você tomar posse desse espírito. Um espírito perseverante. Um espírito ousado. Determinado. Um espírito de vitória. Um espírito que te leva de disciplina a vencer, a conquistar, a ir além. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor, cobre o teu povo com teu sangue, meu Deus. E eu quero pedir, meu Deus, que mentalidades fechadas sejam abertas. Mentes estreitas, meu Deus. Eu quero pedir, meu Deus. Que se envolve com tantas coisas pequenas, insignificantes, que desfocam, que cedem à incredulidade. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito na vida dessa pessoa. Uma mentalidade pequena. Eu rejeito agora. Uma mentalidade estreita, rasa. Eu rejeito agora. Esse medo de encarar, de enfrentar, de avançar, de correr atrás daquilo que quer. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu quero determinar uma mudança de visão, de espírito, de comportamento. Que haja um espírito determinado, perseverante, ousado, disciplinado. Em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa, a partir desse momento, decida ousar. Que ela decida. Ela vai além. Eu vou levar o meu negócio para o melhor ponto dessa cidade. Eu vou avançar. Eu vou expandir. Eu vou além. Eu vou viver meus sonhos. Eu vou dar as voltas ao redor dessas muralhas. Elas vão ruir. Eu vou orar e bênçãos. Chuvas de bênçãos vão cair. Eu vou mergulhar. E essa lepra vai sair. Eu tomo posse agora. Deus de Israel. Levanta o teu povo com poder. Meu Deus. Vamos creia. Comece a possuir na sua vida. Eu vou para um lugar mais alto. Eu vou para o lugar mais alto daquela empresa. Eu vou ser o melhor vendedor daquela empresa. Eu vou morar assim naquele bairro. Eu vou possuir aquele apartamento. Eu vou levar o meu negócio para o melhor ponto dessa cidade. Eu vou avançar. Eu vou possuir aquele carro. Eu vou viver essa situação. Eu vou desfrutar. Em o nome do Senhor Jesus. De todos esses sonhos e milagres. Vamos. Vamos. É momento de você ter força para isso. Tira da sua cabeça. Decida agora no teu espírito. Você não vai mais aceitar o diabo colocar isso na sua cabeça. Isso não é para mim. Isso eu não posso atingir. Isso eu não posso viver. Isso eu nunca vou ter. Nunca vou chegar lá. Isso eu não posso conquistar. Quebra isso na sua vida agora. Força. Eu quebro esse pensamento. Repreenda o espírito da preguiça. Da indisciplina. Da falta de perseverança. Da falta de ousadia. Repreenda. Diga sai da minha vida preguiça. Indisciplina. Inconstância. Covardia. Medo. Saia. Em nome de Jesus. Manda isso sair. Você que sabe. O que acontece com você. Às vezes você tem até medo de olhar. Diga eu não vou mais viver assim. Você tem medo de ir lá pisar. Você tem vergonha. De ir lá ver. De tocar. Na terra. Está com vergonha. Você tem vergonha de levantar o altar. Você se cansa. Na primeira. Na segunda. Na terceira volta. Você já está parando. Vamos. Repreenda isso. Às vezes é uma preguiça. É uma indisciplina. É uma inconstância. É uma covardia. É uma falta de atitude. Outra coisa. Você quer ir longe. Você não pode ser dodói. Você não pode ser uma pessoa que vive ofendida. Sentimental. Você quer ir longe. Você quer sucesso. Não tem como você ter sucesso sendo dodói. Tem muita gente que não para emprego. Perde cargos importantes. Porque é dodói. É sentimental. Sede as pressões. Não aguenta o tranco das coisas. Precisa ser firme. Você quer ir além. Tem que ser firme. Em nome de Jesus. Você tem que colocar isso dentro de você. A partir de agora. Você é herueira. Eu não vou mais aceitar. Essa fraqueza. Essa moleza. Esse espírito dodói. Eu não aceito mais. Eu não aceito. Qualquer coisa. Está me magoando. Está me ofendendo. Está aí. Se aquilo escuta. Cresça. Faça por onde. Tenha sucesso. E você vai ver. Vai conquistando o seu espaço. E não tem como. Você vai sendo honrado. Dia após dia. Deus é que honra. Deus nos promove. Dê condições para Deus se promover. Em nome de Jesus. Hoje você vai sair dessa reunião decidido. A fazer mudanças na sua vida. Eu não vou ser mais um. Se alguém decidiu ser. Eu não vou ser. Eu não serei. Eu decido o que eu vou fazer por onde. Eu vou dar condições para Deus. Eu vou encarar as coisas. Eu vou ser disciplinado. Eu vou ser perseverante. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou insistir. Quantas vezes forem necessárias. Eu vou dar quantas voltas forem necessárias. Eu vou buscar de Deus. Quantas vezes forem necessárias. Sobre o mesmo assunto. Mas eu não vou desistir. Do que eu quero. Eu não vou desistir. Em nome de Jesus. Eu não vou desistir. Do que eu quero. Isso não pode acontecer com você. Dá uma olhada aí na sua vida. Talvez você já desistiu de tantas coisas. Talvez você já abriu mão de tantas coisas. Por causa do que? Certamente. Porque não foi disciplinado. Não foi perseverando. Não foi constante. Porque se abateu aos nãos. As decepções. As situações. E as vezes. Imagina o Elias lá. Tem alguma coisa lá? Não, não tem. Tem alguma coisa lá? Não, não tem. Imagina. As vezes a gente está lutando. E só chega notícia ruim. Só chega. Más notícias. E você tem que resistir. 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 E perseguir o que você quer. Eu vou perseguir. Eu vou perseguir o que eu quero. Eu vou perseguir o que eu quero. Está determinado isso na minha vida. E eu não vou abrir mão. Em nome de Jesus. Esse é o Espírito. Isso tem que dominar você. Tem que mover você. Essa palavra tem que arrebentar. Com aquilo que estava te privando. Te amarrando num lugar que você não gosta. Essas correntes precisam ser arrebentadas. Você não pode mais ficar onde está. Eu creio que Deus está falando para cada um que aqui está. Vamos. Não fique só aí. Você diz. É. Esse ano eu vou ter meu apartamento. Você já foi lá ungir. Já foi lá. Pisou na terra. Consagrou. Quantas vezes? Uma vez. Não, meu filho. Falta muito ainda. Esse ano eu vou perder. Dez quilos. Vinte quilos. Quinze quilos. Eu vou perder. O que você está fazendo para perder? Nós já estamos em abril. Quanto você já perdeu desde o começo do ano? Ah, é que é muito difícil. Não é difícil. Claro que é. Perder dois quilos é difícil. Quanto mais vinte. É muito difícil. Mas tome uma decisão como Davi. Vou comer somente o que eu preciso. Só o que eu preciso. É isso que eu vou fazer. E eu não gosto de exercícios. Mas eu preciso. Eu gosto de comer muito. Mas isso não está fazendo bem para a minha saúde. Ai, eu quero essa posição aqui. Eu quero. O que você está fazendo? E assim por diante. Ai, eu quero tanto sonho ter esse carro. Vai lá fazer o test drive. Unja as suas mãos. Pega e anda nele. Diga, é meu em nome de Jesus. É meu. Enfim. Está bem claro. Não fique aí olhando. Nossa, mas. Isso não é para mim. Se você ficar olhando para o seu mundinho. Para o que está ao seu redor. Você vai vendo tudo pequeno. Olha para os quatro cantos. E agora vai lá e percorre. E agora levanta um altar. Oh, meu Deus. Você é muito forte. Olha para os quatro cantos. Agora vai lá e pisa. Pisa na terra. Toca nela. E levanta um altar. E começa a dar voltas. E começa e ora. E mergulha fundo. E insiste. E você vai ver. As barreiras vão caindo. Os impedimentos. Quando você menos perceber. Você já está vivendo o seu milagre. Você já perdeu os seus 15 quilos. Você já está com a negociação do seu apartamento. Já está com ele pronto. A mobília. A hora que você vê. Está tudo pronto. Está mobiliado. A hora que você vê. Você está com o carrão na garagem. A hora que você vê. Você já ocupou aquele cargo na empresa. A hora que você vê. Você já está com o seu curso terminado. O diploma na mão. Meu Deus. Tudo já aconteceu. Aleluia. Levanta o teu espírito. E tome decisões. Iniciativa. Eu decido. Como disse Davi. Me dê. Apenas a comida necessária. O sono necessário. Você não precisa ficar tantas horas na cama. Durma o necessário. Nem menos. Nem mais. Não precisa tantas horas na mesa. Coma o que é necessário. Não ceda a preguiça. Saia da televisão. E vá caminhar. Vá fazer aquele curso. Vá se movimentar. Vá. Ao invés de ficar lá. Assistindo porcaria. Vá e ungiu. Onde você quer morar. Unja. Dê sete voltas lá. Onde você quer trabalhar. Enfim. Levanta o teu espírito. Que tome decisões. Iniciativa. Não fique aí parado. Olhando para o tempo. Para o nada. Em Facebook. Olhando a vida alheia. Vá orar. Vá ungir o que você quer. Vá estudar. Vá realizar suas coisas. Vá se movimentar. Vá para uma academia. E vá lá e treine. Faça o que é necessário. Se mova. Chega de tantos desejos. De tantas promessas. Decida aí. O ano que vem. Eu vou pedir coisas diferentes. Porque se você não fizer nada. O que você pediu esse ano. Você vai pedir o ano que vem. Você quer pedir coisas diferentes. O ano que vem. Você quer viver. Pedir coisas diferentes. O ano que vem. Diferente do que você pediu esse ano. Então. Imediatamente. Agora. 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 Tem que ser agora. Tem que ser. Tem que começar já. Você tem que começar. Colocar ordem na tua vida. Hoje. Só hoje. Hoje vai ser a última vez. Eu vou passar no McDonald's. Depois do culto. Não. Você não vai mais passar no McDonald's. Acabou. Batata frita para você. Que está acima do peso. Entendeu? Você não vai passar lá. Em nome de Jesus. Você vai chegar em casa. E fazer um omelete para você. De clara só. Com tomate e queijo branco. De preferência. Cottage. Que é menos calórico ainda. Entendeu? Só três ovos. Não mais que isso. Vai comer. Vai dormir. Entendeu? Ai. É tão fraquinho hoje. Não. Amanhã. No café da manhã. Você não vai comer aqueles dois pães franceses. Dois pães franceses. Não. Você já vai passar lá no mercado e pegar um integral. Cem por cento. Você vai mudar agora. Ai. É que tem tanta coisa gostosa. Eu sei que tem. Mas agora você vai se disciplinar. Depois quando você estiver bem disciplinado. Você volta. Devagarzinho. Você faz algumas coisas mais disciplinado. Você vai chegar em casa hoje. Ao invés de você se envolver com aquelas coisas que te levam a indisciplina. Você vai já se disciplinar. E um monte de coisas que precisam ser mudadas hoje. Porque o ano que vem você não quer pedir as mesmas coisas. Você não quer de novo pegar o seu projeto. É. Vou projetar a mesma coisa. Porque o ano passado. Eu prometi que eu ia fazer. E não fiz. Não. Você vai vencer tudo o que você tem que vencer esse ano. O ano que vem é tudo novo. Esse ano novo. Para viver coisas novas. Que você projetou coisas novas. Mas você não quer levar essas coisas sem viver. Você quer vivê-las. Eu quero vivê-las. Nós queremos viver todas essas coisas novas que Deus nos prometeu. Exatamente isso. Você sabe. A Bíblia está dizendo. Não adianta você fazer uma coisa uma vez. Você tem que fazer as coisas. E fazer de novo. E fazer de novo. De novo. De novo. Por muito tempo. Por muito tempo. Até elas se estabelecerem na sua vida. Aqueles novos hábitos. Aquela postura. Precisa ser estabelecida. Em nome de Jesus. Começa hoje. Ungindo o que você quer. Decidindo a sua vida. Organizando a sua vida. Estabeleça e coloca dentro de você. Agora vai ser diferente. No momento. Presente. Motivo de tristeza. Mas nu. Mais tarde. Motivo de muita alegria. Em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas para lá. Profetiza no nome de Jesus. E toma posse. Eu profetizo nesse vale de ossos secos. Essas barreiras já ruíram. Essas situações que estavam amarradas na minha vida. Já caíram por terra. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu tomo posse agora. Que tudo isso já aconteceu. Já foi materializado. Já foi mudado. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo. Eu estendo as minhas mãos para aquela direção. E eu digo. Que essa vitória é minha. Que esse milagre é meu. Que isso já aconteceu. Agora. Eu já estou ocupando aquele cargo importante. Eu já estou fazendo esse curso. E já passei. Eu já estou vivendo esse milagre. Essa situação já mudou na minha vida. Essa porta já foi aberta. Eu já estou vivendo coisas novas. É isso que você vai dizer. Pela minha fé. Eu já perdi esses 10 quilos. Esses 20 quilos. Pela minha fé. Eu já estou morando naquele apartamento. Pela minha fé. Eu já estou decorado. Pela minha fé. Eu já estou com o meu carro dos sonhos. Pela minha fé. Eu já venci a minha faculdade. Pela minha fé. Eu já conquistei. Pela minha fé. Minha vida já mudou. Em nome de Jesus. Você vai dizer isso agora. Eu saio daqui diferente. Meu espírito mudou. Minha visão mudou. Eu adquiro novos hábitos pela fé. E vou estabelecê-los na minha vida. Em nome de Jesus. Eu vou viver tudo novo esse ano. E o ano que vem. Eu vou viver outras coisas. Eu não vou levar nada para o ano que vem. Vai ficar tudo esse ano. Eu vou viver tudo o que Deus tem para mim esse ano. Diga eu serei tudo o que Deus quer que eu seja esse ano. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel. Neste momento Senhor. Eu quero Senhor concordar. Com todas as orações que foram feitas. Clamores. Tudo que foi colocado diante do Senhor. Nós concordamos. Ó Deus de Israel. E ligamos aqui na terra. Todas essas vitórias. Milagres. Mudanças. Espírito ousado. Determinado. Mudanças de hábito. De visão. De espírito. De fé. De comportamento. Nós. Meu Deus. Ligamos aqui na terra. Todas essas vitórias. Para que elas sejam ligadas no céu. E desligamos. Tudo que era um problema na vida dessa pessoa. Uma cabeça dura. Fechada. Pequena. Medíocre. Que se envolve com ninharias. Que se foque em coisas irrelevantes. Nós desligamos aqui na terra. Para que sejam desligados no céu. Nós quebramos todas as obras do mal. Tiramos todas as pedras. Quebramos as correntes. Arrancamos as algemas. A preguiça. O desânimo. A falta de ousadia. De iniciativa. Eu repreendo. Em nome de Jesus. O negativismo. A incredulidade. A cegueira. Eu ordeno. Saia. Em nome de Jesus. E eu determino mentes abertas. Criativas. Sábias. Gente prudente. Determinado. Ousado. Cheio de iniciativa. De poder. De reação. De atitude. Em nome de Jesus. Atitude. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a cada um com outro espírito. E vão sair daqui meu pai. Prontos para viver. Suas realizações. Para ir em busca daquilo que querem. Desejam. Sonho. E vão vivê-las para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém.